O cara reclamando, um pai, um amigo de um amigo, reclamando que o filho dele era muito desinteressado pela escola. E esse cara, ele era viciado em TV. Em videogame. É, e aí ele tinha televisor até no banheiro. Caraca, isso é chique no último, hein? Até no banheiro, super, né? Muito bem de vida e tal. E aí eu perguntei pra ele, mas quantos livros o senhor tem pra querer que o seu filho seja um machado de Assis? Aí ele, é, nem tem biblioteca lá em casa. Eu falei, justamente. Só tem videoteca. Tipo, hoje em dia, com esse negócio de videoteca, eu leio livro no celular, no iPad. Não é um bagulho mais difícil? Sabe qual que é a verdade? Porque antes você tinha, sei lá, não sei, mas antes você tinha, antes, tipo, eu, moleque, eu tinha que pesquisar coisa em livro. Na Barça. Eu também. Eu era obrigado, eu não tinha onde correr. Agora é Gudecler. Agora é City do Gudecler. City do Gudecler. Mas assim, então você tinha muito mais contato com o livro, você era obrigado a ter livro em casa. É, exato. Hoje em dia você não é, cara. É. Hoje em dia você não tem, eu não sei nem se colégio ainda manda ler livro, não sei. Manda, manda. O que não manda é o Enem, né? Claro que manda. Você é, lá, vai saber. Incrivelmente, o que não manda, o que não manda é o Enem. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, não tem uma leitura obrigatória de livro. É um vexame esse Enem. Eu já comecei a xingar. Voltemos, então, para a pergunta, o que interessa. Não tem avaliação, porque a pessoa lê. Uma coisa é você ler, né, Bola? Sim. Outra coisa é interpretar o texto. Perfeito. Há uma distância gigantesca entre a leitura e a interpretação. Tem gente que lê. Aí você pergunta, o que você leu? Não sei. É. E a interpretação, ela é importante até para a matemática. Eu coloquei aqui no meu Instagram. Veja só, vou fazer uma pergunta aqui para você. Ih, diga bem. Ó, vamos ver quantos comentários... Está carregando. Está com 1.069 comentários. Você botou no Wi-Fi? Não. Põe no Wi-Fi. Vou colocar. Qual é a metade de 4,4? Pura interpretação de texto. Qual é a metade de 4,4? 4,4.